O que é o muçulmano? Nós podemos usar através do hadith Que se encontra no livro do imã muslim O hadith este é de Sayyidina Abu Huraira Em que ele diz Diz o mensageiro de Allah O mundo é a cadeia É a prisão para o crente E é o paraíso para o cáfir O dunia para o crente É a semelha daquele homem que está aprisionado Aquele homem que está na cadeia Este homem quando se encontra na cadeia Ele vive sob ordem Hora de comer, hora de dormir Hora do banho do sol Hora para isto, hora para aquilo Tudo que está lá enquanto ele estiver preso Não faz nada sem ordem Tudo que ele for fazer contra a ordem Ordem superior Ele é sancionado Ele é castigado Por isso que o crente Nesse termo Chama-se Primeiro princípio Chama-se princípio da adoração Qual é o nosso princípio de adoração? O princípio da adoração Primeiro é Mamnu' Tudo você é proibido Primeiro princípio Você tem que saber como muçulmano Que eu sou proibido de adorar Qualquer coisa se não for orientado Aquilo que eu não for orientado por Allah Eu sou proibido Chama-se Adoração é proibição Adoração é algo que está Todo ele fechado Não podes adorar Se não da forma como lhe foi orientado Não podes inventar teu tipo de adoração Não podes acrescentar Não podes tirar o tempo de Zuhur Se te disseram que o tempo de Zuhur É este aqui Você não pode fazer outra hora Para além desta Forma de você querer adorar Tudo que tem a ver com adoração Tem parâmetros Tem regras E você deve respeitar essas regras É diferente do nosso convívio social No convívio social Você é permitido de fazer Tudo que tem a ver com o bem Antes de ser proibido Se você não for proibido Algo para fazer no seu convívio social Você pode fazer A pior coisa que você pode juntar Por exemplo Se o Islam te ordena Ou te permite Você comprar um presente Para um vizinho judeu A comprar um presente Para um vizinho cristão A comprar um presente Para um vizinho Você está a viver no seu convívio Mas não é o mesmo Se você pode comprar presente Se você pode dar algo de bom Desejar o bem para o seu vizinho E não pode confundir Que eu posso até entrar na igreja dele Ou na sinagoga dele No convívio Você foi permitido a fazer Tudo que tem a ver com o bem No convívio Se não for proibido Mas na adoração Você foi proibido De fazer tudo Sem permissão Não pode adorar nada Sem permissão Hadice Que vamos vos falar É um hadice Que o nosso querido Amado profeta de Allah Muhammad S.A.S. Esse hadice é narrado Por Abu Dhar Hadice encontra-se No livro de Imam Tabarani Que Cheikh Al-Albani Considerou como um hadice autêntico Também este hadice Foi narrado por Imam Ahmed Ibn Hanbal Nosso Musnad Esse hadice Também foi narrado Por Imam Nasa'i E outros narradores De hadice Em que Seyyidina Abu Dhar Abu Dhar Ele disse O nosso querido Amado profeta De Allah Muhammad S.A.S. Nos deixou Numa situação Deixou-nos Numa situação Em que Nenhum pássaro Em que Nenhum ave Pode sobrevoar Sobre o céu Sobre o ar Sem que Ele estivesse Nos a recordar Algum conhecimento Do mensageiro De Allah O que significa Não existe Movimento Algum Que você Dá na sua Vida Sem que Esse movimento Tenha algum Ensinamento Do mensageiro De Allah Hoje Até no dia De Qiyama Não existe Celular Não existe Internet Não existe Nada Que você Possa ver Hoje Que esteja Acontecer No mundo Que isso Não te recorda O mensageiro De Allah Muhammad S.A.S. Tem um conhecimento Nas palavras Do mensageiro De Allah De seguida Ele disse Diz o mensageiro Que eu vos falei Algo que Algo que Não podes fazer Isso O que significa Respeita os teus Princípios Que tem a ver Com o que? Com a adoração Quando eu Parte do convívio Na tua sociedade Você é permitido Você é permitido Não junte as coisas Na sociedade Você é permitido De fazer Tudo Que tem a ver Com o bem Para qualquer um Criatura Que existe Na face Da terra Animal Pessoa Tudo Você pode fazer O bem Faça o bem Estás permitido Até ser Proibido Com Allah E o seu Rasul Encontrar um texto De Allah E o seu Rasul Que te proíbe Você fazer Esse bem Um outro Hadith Que nos mostra Isso no mensageiro De Allah Muhammad Sallallahu Sallam Hadith Encontra-se No livro De Imam Al-Bukhar Imam Muslim Imam Ahmad Ibn Hanbal Todos os companheiros Da Sunna Vocês conhecem O rei Da idolatria O rei Da hipocrisia O rei Da hipocrisia No tempo Do profeta Muhammad Sallam Abdillah Ibn Ubay Ibn Salul Foi Abdillah Ibn Ubay Ibn Salul Que insultou O mensageiro De Allah Que desmotivou Os companheiros Do mensageiro De Allah Quando houvesse Algo Para que o profeta Sallallahu Sallam Estivesse exortando Ele fazia Outra campanha De desinformação Foi Abdillah Ibn Ubay Ibn Salul Que difamou A esposa Querida Do profeta Sallallahu Sallam Um Aisha Foi ele Que difamou A família Do profeta Ele fazia Campanha Contra o Mensageiro De Allah Constantemente Não existia Hipócrita Algum Que o Abdillah Ibn Ubay Não era Chefe dele Todos Hipócritas Aqueles que São hipócritas Hoje Ou amanhã Até no dia Irão 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 fazer Algo Que Tinha a ver Com hipocrisia Que ultrapassa Abdillah Ibn Ubay Ibn Salul Nas batalhas Que aconteceram E eles Companheiros De Rasulullah Até seu filho Também chamava-se Abdillah Mas era Muçulmano Piedoso Seguidor Do companheiro Do profeta Disse Não Mas iremos Conviver com ele Com cortesia Da melhor forma Acreditem lá Quando ele morreu Filho dele Veio Nos companheiros Do mensageiro De profeta Lá Disse Ya Rasulullah O mensageiro De Allah Meu pai Morreu Ele é um hipócrita Todos conhecem Até no dia De Qiyama Peço sua camisa Para que eu Vá fazer Como Cafa Nele Camisa Sua O mensageiro De Allah Pode ser que Allah O perdoo Aquilo que ele fez Contra si Contra os musulmanos O profeta Tirou a camisa Dele E entregou Pessoas admiraram Ya Rasulullah Aquele que difamou Tua mulher Aquele que difamou O musulmano De Allah Fala sempre No sagrado Al Corão Sobre ele Allah Está lá No suratul Munafiquim Ele que dizia Não gasteem Para o mensageiro De Allah Até que eles Dispersem-se Todos afastem Do mensageiro De Allah Estes a dar Sua camisa Tirou a camisa dele Se isso vai Abençoar a ele Contra o castigo Do fogo Do inferno Ele não ser castigado Então Taque minha camisa Não parou Por aí Filho dele Veio Depois de fazer Cáfane Disse Ya Rasulullah Estou a pedir Para você Fazer Salat Janaza Dele O profeta Levantou-se Disse Onde está ele Vamos Vou fazer Salat Janaza Para ele Sayyidina Umar Levantou Disse Não Ya Rasulullah Não Não faça isso Aquele é o hipócrita Não foi ele Que difamou Sua esposa Chamou nomes Feio A sua família Não é ele Que está Desmotivando Os muçulmanos De tudo Não é aquele O profeta O profeta O profeta O profeta O profeta Ainda estava A sorrir Sayyidina Umar Disse Eu lhe falei De tudo Que aquele homem Fez contra O profeta Disse Eu fui Me dado A escolher Com Allah E eu já escolhi Uma coisa Allah disse No sagrado Al-Qur'au Quer você Faça Estagfar Sobre eles Quer você Não faça Allah está Diz Se você quiser Faça Se você quiser Não faça Pedido de perdão Mesmo que você Faça esse pedido De perdão Tenta vezes Allah não vai perdoar Eles Disse O profeta Juro por Allah Se eu soubesse Se eu pedir Estagfar Mais de Tenta vezes Allah vai perdoar Ele Eu faria Se for para fazer Mais de Tenta vezes Allah me deu chance Está no critério Eu vou fazer Não foi proibido Ainda Depois Depois Aí Allah revelou O sagrado Al-Qur'au Nunca faça Soalat Para aqueles Que morreram Na incredulidade Não crendo Allah e o seu Rasul E não fica Ao pé Dos seus túmulos A partir dali O profeta Foi proibido Enquanto você Não for proibido De fazer o bem Faça Ex-permitido Se você encontrar Um versículo Um waia Do sagrado Al-Qur'au O versículo Do sagrado Dos hadis De Rasul Allah A te proibir Que aqui você não faça Aqui você faça Comida Tudo que existe De comida É permitido Esse é teu princípio Além daquilo Que te foi proibido Vistuário Tudo que existe Na parte do vestuário É permitido Além daquilo Que te foi proibido Tudo que existe De bom Esse é teu princípio Saiba Tudo Tudo bem Eu sou permitido A fazer Até que eu seja Até que eu seja Proibido Mas não confunde Onde? Na adoração Na adoração Você já é proibido Tudo Se não aquilo Que Allah te permitiu Salat Te permiti Somente como eu quero Não como você quer Não chega no salat Allah Em nome do pai Em nome Começar a falar Não, não, não Assim não Assim você não pode Usar adoração Conforme o seu juízo Mas sim Primeiro O bem Convívio social É permitido É permitido Fazer tudo De bom Adoração É proibido Não faça Se não aquilo Que eu te Se não aquilo Que eu te Salat Eu te disse Para você Você não vai dizer Que não Allah disse Que eu posso Fazer o bem Para as pessoas Posso tratar Bem meu vizinho Então meu vizinho Morreu Então você também Vai na igreja dele Não Aí já é adoração Não, não, não Aí não Estás proibido Morreu Queres fazer tudo Que tem a ver Com o bem Faça Apoie Faz qualquer coisa Adoração Não Se vão para a capela Vão para onde Onde está lá o morto Não é muçulmano Estás a fazer atos Que tem a ver Com a adoração Você é proibido De estar nesse local Você é o que? É o que? Por que? Por que? Porque tem a ver Com Adoração E você é proibido De adorar Se não Como Allah te disse Mas o bem Se queres fazer Dar o bem a ele Faz Como você quiser Não é isso? Proibido Até que Allah te diga Não Isto aqui Como Allah te proibiu Dar vinho Não é isso? Você não vai dizer Vou dar presente Meu vizinho Porque estou a fazer o bem Está aqui um presente Divino Não faça isso Allah te proibiu Mas o bem Estamos a falar do bem Que tem a ver com Coisas sociais Na sociedade Você é permitido Fazer Até que Allah E o Senhor Rasul Te proibam isso Esse é o primeiro princípio Que a pessoa tem que meter Na sua cabeça Como muçulmano Eu como muçulmano Na parte da adoração Somente como Allah Quer E o Senhor Rasul Na parte que tem a ver Com o bem social Eu posso fazer Muito mais Se não aquilo Que me foi Proibido A tisar como Allah A tisar como Allah